Reinaldo Godói da Silva, de 51 anos, foi assassinado no início da noite em frente à mercearia dele. Dona Isabel estava em casa na hora do crime e ouviu o barulho dos tiros. Eu escutei uma discussão, né? Depois eu escutei três disparos e daí a esposa dele e a enteada dele começaram a gritar. Daí eu corri aqui na rua para ver o que estava acontecendo e ele estava caído no chão, daí eu fui lá ajudar ele. De acordo com testemunhas, o autor do crime estava devendo o comerciante há cerca de três meses e ao ser cobrado da dívida, o homem teria ficado exaltado. Na noite de sábado, o suspeito veio até a porta da mercearia, parou o carro e discutiu com a vítima. Em seguida, disparou três tiros contra Reinaldo, que morreu aqui na calçada. Depois de matar o comerciante, o homem fugiu. Desesperada, a mulher de Reinaldo foi amparada por amigas. O crime está sendo apurado pelo grupo de investigação de homicídios da Polícia Civil. O nome do suspeito não foi divulgado. As investigações ainda prosseguem no sentido de levantar imagens do local e também outras testemunhas que possam ter presenciado o fato. As investigações ainda prosseguem no sentido de levantar imagens do local e ativar 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 imagens do local.